Olá, boa tarde. São duas horas e oito minutos. Deputado Luiz Henrique acaba de abrir a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira, 31 de março, aqui na Assembleia Legislativa. Hoje nós temos 12 requerimentos na pauta de votações. Nesse momento está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Na décima nona legislatura, em 30 de março de 2021, presidência dos deputados Agostinho Patuz e Itadeu Martins Leite, às 16 horas e 6 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, o presidente presta esclarecimentos sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, quando suscita a questão de ordem. O deputado Sargento Rodrigues, nesse passo, a presidência suspende a reunião por duas horas para entendimentos entre as lideranças sob apreciação da matéria constante da pauta. Reaberto os trabalhos e anunciada a votação em turno único do projeto de lei 2.591. O presidente informa ao plenário que designou o relator da matéria, o deputado André Quintão, o qual emite seu parecer. Ato contínuo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria dos deputados, Duarte Bechir e Sargento Rodrigues, o qual, no decorrer de seu pronunciamento, suscita a questão de ordem, prontamente respondida pela presidência. Na sequência, é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, a aprovada em turno único o projeto de lei 2.591.2021, na forma do substitutivo número 1. Isso no posto, o presidente designa relator a rede de redação do projeto de lei 2.591. O deputado André Quintão, o qual emite seu parecer. Aposto que é, ao parecer, submetido à votação nominal e aprovado. A seguir, fazem uso da palavra para a declaração de voto a deputada André de Jesus, os deputados Sargento Rodrigues, Duarte Bechir, André Quintão, Raul Belém, doutor Jean Freire, Elita Aquino, Noraldino Júnior, professor Irineu, Carlos Pimenta, Bartô e Bosco. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e convocando os deputados e deputadas dia 21, às 14 horas, com a ordem do Diada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente, que acabei de ler. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro, pela disponibilidade em fazer a leitura da ata nesta reunião. Em discussão, a ata, não tendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. cobre esta presidência e, com muito pesar, comunicar o falecimento do ex-prefeito de Betim e ex-deputado estadual, Ivair Nogueira presta suas condolências à família e determina seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma. Legenda Adriana Zanotto Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, primeiro orador inscrito, deputado Bosco. Reforço a chamada ao deputado Bosco. Na sua ausência, convido o deputado André Quintão para fazer uso da palavra. Presidente, deputado Carlos Henrique, senhoras e deputados, senhores deputados e deputadas, inicialmente, também, registrar com muita tristeza, com muito pesar, a morte do colega, do companheiro, ex-deputado Ivair Nogueira. Convivi com o deputado Ivair Nogueira cotidianamente durante muitos anos na Assembleia Legislativa, um deputado competente, um deputado amigo, leal, comprometido com as boas causas, um companheiro de jornadas. Quem aqui não se lembra, né, dos aniversários que o Ivair sempre fez questão de comemorar na hora do almoço, em dias da rotina nossa de trabalho, lá no seu gabinete, sempre com aquela deliciosa leitoa, com um sorriso largo, com amigos, com familiares, com os colegas deputados e deputadas, ou do futebol, de vez em quando promovia lá em Detim. Ou seja, além do convívio profissional político, também os laços afetivos. E eu fiquei me refletindo aqui 69 anos. Uma morte que poderia ser plenamente evitada, assim como milhares no Brasil, que já são mais de 300 mil mortes no Brasil, 23 mil mortes em Minas Gerais. Se a nossa vacinação não estivesse tão lenta. Um outro país do mundo que assumiu a pandemia com responsabilidade, valorizando a ciência, provavelmente não perderíamos tantos amigos, familiares e pessoas próximas. Como hoje tenho certeza, principalmente para quem conviveu com o deputado e vai ir Nogueira, sente. E é importante que façamos essa reflexão nesse momento. Hoje o Brasil está desgovernado. Nós temos um presidente da República, presidente Bolsonaro, que não tem compaixão. que no início da pandemia falou que era uma gripezinha, que negou a importância do distanciamento social, que não usou máscara, que fazia questão de tripudiar sobre aqueles que defendiam as recomendações científicas do distanciamento, do uso de máscaras. Um presidente que negou a vacina, presidente negacionista, que tinha um ex-ministro de relações exteriores que conseguiu brigar de uma vez só com países do BRICS, onde o Brasil tinha um protagonismo. O grupo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul conseguiu se indispor com a China falando que o vírus era comunista, que o vírus era uma criação e instrumento de dominação ideológica. Isso parece brincadeira de mau gosto, mas não. Verdade. O ministro que falou, vou repetir, que o vírus era a fabricação comunista com o objetivo de propagação e dominação ideológica, que brigou com a Índia na questão das patentes. Ou seja, os maiores países hoje, os principais na produção da vacina, estão indispostos diplomaticamente com o Brasil. além de negar a vacina, ficou brigando com governadores e prefeitos, um presidente que ao invés de coordenar uma ação integrada, um esforço federativo, insistentemente quis subtrair ações de responsabilidade de estados e municípios que assim o faziam pela omissão do governo federal. Um presidente que tem que ser responsabilizado, o Congresso Nacional tem que abrir a CPI da pandemia, a CPI da saúde, porque cada vida humana que está sendo levada precocemente, como infelizmente foi levada do deputado Ivair Nogueira e já vou repetir, são mais de 300 mil no Brasil, elas poderiam ser evitadas se o nosso calendário de vacinação estivesse mais ágil, estivesse mais efetivo, se o Brasil tivesse tomado providências na hora certa, mas não, o presidente negou a vacina e foi garoto propaganda da cloroquina, do tratamento preventivo, olha, cada cidadão, cidadã, se quiser no seu foro íntimo, toma ou não toma vacina, acredita ou não acredita em ivermectina como o santo remédio, agora, usa ou não usa máscara, apesar do que o uso de máscara já é, inclusive, objeto de legislação, mas o presidente da república não pode dar o mau exemplo, negar a ciência e não agir dentro das suas atribuições, portanto, é muito importante responsabilizar esse presidente que já trocou de ministro quatro vezes, agora, eu queria aqui também, nas alterosas, nas nossas minas e gerais, fazer também um alerta ao governador Zema. Governador, não fique de mãos dadas com essa irresponsabilidade do presidente da república, não fique submisso a esta verdadeira irresponsabilidade do governo federal, que na semana dramática do pico da pandemia, recorde atrás de recorde de casos e número de mortes, induz, a coisa mais importante que ele fez nessa semana, induz o país a celebrar 57 anos de um golpe militar, de uma ditadura nefasta, que matou, que sumiu com quem pensava diferente, que cerceou os meios de comunicação, que impôs a censura, que castrou direitos democráticos, como disse, que matou muita gente, que impediu que exercêssemos os nossos votos para prefeito de capital, para governador e para presidente da república, que tanto mal fez ao país, e o pior, o presidente ainda tem seguidores que vão para as ruas celebrar o atraso, celebrar triste memória, um presidente que para impor sua vontade, demitiu as forças armadas, seu ministro da defesa, o comando da marinha, do exército, da aeronáutica, porque ele quer forças armadas para o seu projeto político, para defender o bolsonarismo e não defender o Estado brasileiro, a missão institucional das forças armadas. Então, governador, Minas merece respeito do governo federal, as omissões e ações equivocadas, descabidas do presidente da república, afetam Minas Gerais, porque aqui em Minas Gerais são mais de 23 mil mortes, porque quando o governador faz o lockdown a onda roxa, o presidente da república está desautorizando e criticando os governadores, usando da desinformação de alguns, omitindo que o desastre econômico é resultado da irresponsabilidade sanitária, porque não vai ter desenvolvimento econômico sem vacina e ele negou insistentemente a vacina, ele defendeu a cloroquina. Nós, da Assembleia, incluído aqui a oposição, nós temos feito a nossa parte, o presidente da Assembleia, os líderes, todos os deputados e deputadas, Minas, hoje tem a lei geral da pandemia, tem a lei da vacina, ontem aprovamos uma legislação para que não falte ainda mais pessoal lá na ponta, no atendimento, nos leitos de enfermaria, nos leitos de UTI, então, governador, não seja conivite com esse quadro instalado em nosso país, não adianta ir para a rede social, comemorar a inclusão de um grupo na fila da vacina, por mais legítimo e necessário que este ou outros grupos na escassez de vacina sejam priorizados, mas o que o senhor tem que fazer é cobrar do presidente da república atitude para conseguir mais vacinas para o nosso país e não ficar criando crise atrás de crise para desviar a atenção do povo brasileiro sobre o que está acontecendo em nosso país. É inadmissível que o governador de Minas não cobre mais recursos para o auxílio emergencial porque o reflexo do lockdown, do fechamento, do distanciamento necessário recai sobre as pessoas mais pobres, sobre os pequenos e médios empresários, nós sabemos disso, mas quem tem que assumir esse ônus é o papel do Estado, Estado brasileiro, com auxílio emergencial, com ações de apoio à economia, como nós estamos propondo na Assembleia e já incluímos na Lei Geral de Pandemia. Então, é importante e o governador terá nossa colaboração para isso, ele não vai ficar sozinho. O governador não pode ficar com medo de represália do presidente Bolsonaro, até porque eu imagino que o governador não está alinhado com estes descaminhos do governo federal por questão eleitoral, até porque a população gradativamente começa a identificar as irresponsabilidades. Talvez no momento inicial, onde o presidente Bolsonaro estava bem avaliado, o governador teve essa vinculação eleitoral, que provavelmente inclusive ajudou muito na sua vitória aqui em Minas, talvez no início o governador pode ter pensado nisso, hoje eu tenho certeza que não. Mas independente disso, porque eu acho que essa não é a motivação, talvez o governador esteja com receio de represálias do governo federal, mas o que o governo federal está ajudando Minas Gerais? Migalhas? Minas Gerais merece migalhas? Minas Gerais se aconivente com o governo federal que tanto sofrimento traz para o povo brasileiro e o povo mineiro mora no Brasil. As 23 mil mortes estão relacionadas à irresponsabilidade federal, mas também à conivência estadual. ontem nós demos o maior exemplo de colaboração. Eu, líder da oposição, fui relator de um projeto que o governo tinha a expectativa de ser aprovado no curtíssimo prazo, para contratar profissional de saúde aposentado, para contratar serviços de pessoas jurídicas e físicas, para poder convocar o trabalho voluntário, que inclusive é polêmico, mas nós assumimos isso porque na ausência de outra circunstância, nós estamos num período onde tudo tem que ser feito. Ontem, a unanimidade dos deputados e deputadas criou essa condição para o governador agir. Agora, não adianta uma ação isolada aqui e uma concordância com esses abusos que estão acontecendo no plano federal. Então, estou sendo aqui muito sincero, talvez até mais enfático, porque cada vida humana conta muito. Cada um dos 23 mil mineiros e mineiras ou 300 e tantos mil brasileiros e brasileiras, não são números. Mas hoje, particularmente, perdemos um companheiro, no meu caso, de muitos mandatos. deputado Ivair Nogueira. Mas não adianta a gente só lamentar a morte de uma pessoa querida e conhecida. É preciso ação, é preciso vacina, é preciso responsabilidade coletiva. A melhor forma de homenagearmos nosso querido Ivair Nogueira e aos seus familiares a quem presto solidariedade é dizendo não a esse desgoverno Bolsonaro que tanta tragédia traz para o nosso país. E também cobrando do governador Zema mais ação e menos submissão ao presidente Bolsonaro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado André Quintão. Próximo orador escrito, delegado Eli Grilo. caro presidente interino, meu amigo deputado Carlos Enrique, trazer muito grande acompanhar a sua dinâmica e atuação como presidente no momento nessa casa. Eu também gostaria, presidente, de ser solidário às palavras do André Quintão no que se refere às condolências à família do Ivaí Nogueira. Não tive oportunidade de dividir com ele uma cadeira na Assembleia, mas tive oportunidade de ouvir falar, de conhecer, de conversar poucas vezes com o deputado Ivaí. E todo mundo sabe do comportamento que ele sempre teve, de amizade, de amigo, de solidariedade, de parceria com uma pessoa que deve ser seguida os seus exemplos deixados. Deixa para o seu filho Vinícius um legado de respeitabilidade, de carinho e apreço de todos que tiveram oportunidade de conviver ou de falar com o Ivaí Nogueira. Tenho certeza que ele tem o seu lugar reservado lá de cima e vai continuar nos defendendo de lá, olhando por nós, nos ajudando tanto, porque o Brasil precisa muito disso agora. Tenho certeza também que a sua família será confortada pela espiritualidade de Rusco, todos aqueles que têm oportunidade de proteger, de dar um amparo aos familiares daqueles que foram. Eu gostaria até de dizer que em algumas coisas com relação à vacina, ao atraso dessa vacina, que eu concordo um pouco com o deputado André, mas eu fico preocupado. Nos governos passados, talvez nós não tivéssemos dinheiro para comprar a vacina, porque teria sido levado na mão dura, teria sido roubado desse país. Mas hoje o dinheiro está aí, pode estar atrasado, realmente, muitas vidas poderiam ter sido salvas, não todas, como foi dito, eu perdi uma irmã e acredito que a vacina nem adiantaria porque foi muito no começo, acho que a vacina vai continuar salvando vidas e vai salvar, e só ela, eu tenho dito em todas as oportunidades, só a vacina vai trazer de novo o equilíbrio do combate à pandemia e à economia no Brasil, porque só ela vai dar aquela confiança, aquela segurança para os vacinados, para as pessoas que foram imunizadas e voltarem o trabalho normalmente, voltar as suas vidas normais. Sei que isso vai demorar, mas nós temos que ter esperança. Mas o motivo da minha fala é principalmente para agradecer o governador, governador que embora tenha dito que ele não deveria comemorar, conseguir imunizar um pouco de pessoas da sociedade, como vai acontecer com os membros da segurança pública, eu gostaria de lembrarmos que nós não preocupamos policiais, nenhum membro da segurança pública achou que estava errado vacinar em primeiro lugar os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagens, os fisioterapeutas, todos aqueles que estavam no enfrentamento do Covid que são pessoas, médicos, corpo clínico de uma saúde total, independente da função que eles exercem, seja de médico, de enfermeiro, de técnico ou de fisioterapeuta, vão ter sempre o meu respeito e a minha gratidão pela forma que eles estão. E muitas vezes, sabedores de que a vacina não imuniza 100%, mas nem mesmo assim eles recuam, vão para lá, enfrentam o Covid e estão tentando salvar vidas e têm salvado muitas vidas. Eu gostaria de agradecer o governador o empenho atendendo os pedidos feitos pelas nossas entidades, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal, dos sócios educativos, porque eu disse ontem, muitas vezes a gente não para para analisar, mas quando tem uma aglomeração e que está tendo muito ultimamente, quem é que vai lá para resolver o problema? É alguém que eu acabei de dizer, ou é a Polícia Militar, ou é o bombeiro, ou é alguém da segurança que vai lá abordar quem está fazendo as suas aglomerações, suas festas, suas reuniões. E eles, naturalmente, muitas vezes, inescrupulosos, estão sem máscaras, bêbados, com toda a galeardia e sem proteção nenhuma, sem achar que vai ser pego pelo Corpo de Bombeiros. O policial enfrenta tudo isso, leva para a delegacia, o policial de plantão nos recebe, recebe quem está ali daquela forma, dirigindo embriagado, enfrentando a polícia, depois ele é conduzido para o departamento de polícia penal, onde a polícia penal vai guardar ele nas celas, vai ficar andando naqueles corredores mal ventilados, sem a vacina, é tudo um risco. Nós perdemos policiais essa semana em Uberaba, nós perdemos dois, nós temos mais dois que estão internados. Então, nós precisamos da vacina, sim, governador. E eu quero aqui, neste momento, render a minha gratidão à Vossa Excelência, governador Romeu Zeno, por ter trabalhado e buscado essa vacina para ser atendido os membros da Segurança Pública. E depois vamos buscar para os professores, para todos, porque vão chegando, porque todos nós, como o André disse, o deputado André Quintão disse muito bem, todos nós precisamos da vacina. Mas, infelizmente, tem uns que estão mais lá na frente, que estão enfrentando um problema muito maior do que o que nós enfrentamos. então, por isso, eu quero agradecer o governador e quero dizer que eu estou muito feliz com a resposta dada às nossas instituições, que defendem os nossos sindicatos, associações, da Polícia Civil, Militar, Bombeiros, Polícia Penal e Socioeducativo. A gratidão nossa será eterna. Cada vacina, agora, é uma vida que poderá ser salva. e é isso que nós esperamos. Um abraço e fiquem com Deus. Forte abraço, delegado Eligrilo. Convido agora o deputado Duarte Bechir para fazer uso da palavra. Deputado Duarte Bechir, na sua ausência, convido o deputado doutor Jean Freire para fazer uso da palavra. Sr. Presidente, Sr. Presidente, muito boa tarde. Hoje estou aqui, mais uma vez, no Vale de Equitonha, falando diretamente da nossa querida cidade Comercinho, aqui no Vale de Equitonha. Prazer imenso falar, mais uma vez, nessa tribuna, falar a todos os mineiros e mineiras. Sr. Presidente, eu queria, primeiramente, pedir também um minuto de silêncio pela morte, em homenagem a Ana Luíza, uma jovem de 25 anos e, pelo que tudo indica, foi covardemente assassinada, vítima de feminicídio na cidade de Divis Alegre há uma semana. Eu peço um minuto de silêncio por essa jovem e por todas as mulheres que têm sido vítima de feminicídio no nosso estado, no nosso Brasil. A pedido do deputado doutor Jean Freire, vamos fazer, então, um minuto de silêncio pela morte da Ana Luíza na cidade de Divis Alegre. de Divis Alegre. de Divis Alegre. Devolvo a palavra ao deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, neste mês de março, onde nós comemoramos um dia de luta, no dia 8 de março, dia internacional da mulher, é um dia histórico de luta, um dia que marca muito a luta das mulheres, do mundo todo, do nosso país, o nosso mandato, que tem essa como uma das bandeiras principais, enfrentamento à violência doméstica, nós não poderíamos deixar de lembrar esses crimes brutais, cruéis, que nossas mulheres têm sido vítimas. Vou relatar alguns nomes, senhor presidente, em um ano, menos de um ano, no dia 6 do 8 de 2020, Ana Luíza, também Ana Luíza, na cidade de Divisópolis, dia 7 do 10, Sílvia Helena, fronteira dos vales, 29 do 12 de 2020, Ingrid Silva, Itaubim, 31 do 12, Regiane Viana, Araçuaí, 16 do 3 de 2021, Valdívia Avelino, Valdirene Avelino, salto da divisa, e agora, 23 do 3 de 2021, também Ana Luíza, uma jovem dentista que atendia tão bem as pessoas no município de Divisópolis, Eletre. Foi seu falecimento, foi registrado como suicídio, mas parece, pelo que tudo indica, as investigações e as reportagens que a gente tem visto, a suspeita dos familiares, vi uma fala da mãe sofrida com o acontecimento, ela foi vítima de feminicídio. Senhor presidente, eu acho que cabe a nós, homens públicos, cabe a nós, instituição, cabe a governos, as secretarias, a todas as instituições, dizer basta, basta, até quando? Até quando? E não se tem, não se aceita, não devemos aceitar qualquer tipo de justificativa, qualquer tipo, não devemos aceitar. Naquela história que, em briga, de marido e mulher, de namorado e mulher, não se mete a colher, se mete a colher sim. Nós devemos meter a colher sim, nós devemos, no dia a dia, provocar isso sim. Eu, longe de mim, fazer julgamentos e pré-julgamentos, mas o que tem vivido as mulheres ao longo da história e nesse momento que nós estamos perdendo tantas vidas, tantas vidas para o coronavírus, para a pandemia da Covid-19, para o desgoverno, para o desgoverno que não tem gestão séria sobre a pandemia, as mulheres estão sofrendo mais violência. E aqui também eu quero aproveitar para parabenizar essa casa dentre tantos projetos de leis, nós tivemos projetos de nossa autoria também, votado durante a pandemia, que vai de encontro a essa luta de enfrentamento à violência doméstica, envolvendo os PSFs, o Sistema Público de Saúde, de encontro a essa luta. Então, senhor presidente, minha primeira fala, primeira parte da minha fala, era que eu não poderia deixar passar esse fato sem lembrá-lo aqui na Assembleia Legislativa. No momento que estamos perdendo tantas vidas e num momento onde a força de trabalho da mulher está sendo fundamental para enfrentar a pandemia. se entrarmos num CTI, se entrarmos num hospital, a gente vê como é fundamental o trabalho da mulher no enfrentamento à pandemia. E muitas vezes tem jornada dupla, tripla, muitas vezes sai de um hospital, vai para outro, sai do hospital, chega em casa, vai cuidar de filhos, vai fazer almoço, vai cuidar da casa. então eu acho que cabe a nós. É o mínimo que nós podemos fazer. É gritar, é falar, é denunciar, é usar esse espaço e dizer basta, basta. Deixo aqui a minha solidariedade e não somente a nossa solidariedade, mas a nossa luta aos familiares da Ana Luíza e de todas, tantas Anas que sofrem violência em todos os momentos e principalmente nesse momento. Senhor presidente, gostaria de também de reforçar aqui mais uma vez a questão da onda roxa, da importância disso e mesmo sendo um deputado de oposição, reconhecer a importância e dizer ao governo do estado que nós, deputados de oposição, nós estamos, nós apoiamos essa iniciativa, nós concordamos com essa iniciativa, tem, não cabe aqui simplesmente falar o que não foi feito antes, não ficar relembrando o que foi feito e o que não foi feito. Muitas coisas foram feitas de maneira tardia, mas nós apoiamos eu na posição de parlamentar, de médico, sei a importância do isolamento social, sei a importância fundamental para diminuir os atendimentos, para diminuir os casos, o índice de infecção, nós não temos tendo mais vaga, senhor presidente, os CTIs do interior, nós temos às vezes pedido de capital, outro dia tinha um pedido de Belo Horizonte, ontem, pessoas pedindo vaga, pessoas de Rondônia e no dia a dia é assim, solicitando vagas e aí a gente tem que lidar também com outro problema que é a falta dos insumos fundamentais para sedar o paciente, para indução para intubação e para depois manter esse paciente intubado. Muitas vezes nós temos que dizer aos nossos colegas que solicitam vaga se o hospital de onde ele está solicitando a vaga se tem também a medicação para mandar junto porque pela falta de medicação dos insumos e muitas vezes os hospitais filantrópicos trabalham de maneira seríssima fazem compras e muitas respostas que tiveram com compras que já deveriam ser entregues era que o governo federal confiscou todos os insumos e nós queremos cobrar e dizer como vai ser feita essa distribuição a logística tem que ser rápida tem que agir a vida exige isso o momento exige isso e é fundamental que essa medicação chegue onde é mais necessário nesse momento mas assim como nós apoiamos essa situação da onda roxa e se precisar nós terá o meu apoio com certeza absoluta de fazer essa defesa e que se avance mais nesse momento é necessário isso nós estamos vendo prefeitos por todo o Brasil sofrerem ataques sofrerem agressões sofrerem ações de fake news nesse momento o prefeito Edinho e é engraçado porque quando vai se falar do da experiência fantástica que está ocorrendo na cidade de Araraquara em São Paulo não se fala que a administração é do Partido dos Trabalhadores o prefeito Edinho que está fazendo uma gestão fantástica e corajosa da pandemia lá houve a diminuição de casos lá houve a diminuição de mortalidade lá houve a diminuição de internação em hospital no CTI devido a Covid e ele está sofrendo sofreu ameaça de morte a prefeita Marília Campos sofreu agressões a prefeita Margarida Salomão sofreu retaliações agressões manifestações na porta do prédio onde ela mora uma maneira de tentar intimidá-la mas ela é uma mulher de muita garra e não se deixou intimidar por esse motivo o prefeito Daniel Scupira em Telflotone que desde o início da pandemia vem sofrendo também retaliações agressões na porta da prefeitura chegaram a entrar com caixão dentro da prefeitura no momento que nós estamos adentrando com tantos caixões nos nossos cemitérios no momento senhor presidente caros colegas deputados e deputadas estamos presenciando cemitérios abrirem durante a noite está tendo um colapso do sistema funerário adentraram com um caixão e a semana passada também voltaram a fazer agressões em relação à administração e ao companheiro Daniel Scupira eu quero aqui defender todos os prefeitos e prefeitas que tem tido essa coragem de enfrentar a pandemia e é engraçado porque a onda roxa não foi criada por eles muitos deles só estão seguindo o que o governo do estado determinou de maneira correta mas as retaliações é sobre os prefeitos porque é nos municípios que as pessoas vivem é incrível como às vezes a gente chega a desanimar a gente que está fazendo enfrentamento à pandemia chega a desanimar às vezes de ver sem vaga no CTI porque meus amigos na festa sempre cabe mais um no CTI nem sempre cabe mais um e a gente vê aquela situação se os colegas deputados aos que não são médicos não sabem o que é agonizar o que é morrer agonizando por falta de oxigênio é triste é doloroso então não vamos banalizar a morte por último senhor presidente eu queria reforçar a questão da vacinação o senhor tem 17 segundos deputado para concluir oi 13 segundos para concluir 13 segundos ok senhor presidente você é muito rápido tem muitas pessoas vacinando de maneira correta muitos furando fila mas eu queria que eu acabei de receber a mensagem do companheiro Júlia Dimas do coletivo do deputado Vigílio Guimarães está aí nos assistindo também e ele traz uma pauta importantíssima e o que eu queria na próxima fala minha eu vou relatar mais fortemente sobre isso mas nós precisamos pedir também vacinação para os garis que estão nas ruas que não tem voz nenhuma para gritar por eles e para os coveiros para os coveiros que não tem representatividade para gritar por eles obrigado pela ideia Dimas aí eu agradeço também ao Vigílio Guimarães aí que com certeza é um companheiro que vai estar nessa luta junto conosco aí muito obrigado a todos e todas obrigado deputado doutor Jean agora com a palavra deputado Andréa de Jesus deputada Andréa de Jesus na sua ausência deputado opa desculpa sempre presente deputado Andréa de Jesus sempre presente ocupando o plenário aqui é a primeira vez em 300 anos a gente não abre mão desse espaço mas é o microfone que demora ter um espaço para liberar o microfone não é a gente não fica à vontade eu quero agradecer pelo espaço né presidente boa tarde o presidente boa tarde aos colegas deputados e deputadas quero registrar aqui a minha solidariedade aos colegas deputados que passaram pelo processo da Covid né mas principalmente o ex-deputado estadual Ivani Nogueira o ex-deputado que faleceu no dia 30 toda a minha condolência à família que console que console os amigos porque de fato nós não temos muito o que celebrar é nesses nesses anos né já tem mais de um ano que estamos sufocados sufocados com a pandemia e ainda assim a gente vem assistindo um um país desgovernado como diz o deputado André Quintão pois bem amanhã é dia da mentira 57 anos desde o golpe de 1964 né trazer essa data para discutir aqui no plenário presidente colega as pessoas que nos assistem é para reforçar reforçar o nosso compromisso com a verdade com a memória com a justiça não tem nada que se comemorar infelizmente estamos assistindo muitas forças disputando um dia que não pode ser esquecido de forma alguma mas que precisa ser lembrado como um período de desordem de desmonte desmonte de proteção social aumento da pobreza da tortura da perseguição da perseguição dos povos originários saudar porque hoje cedo estivemos com os povos indígenas que cavaram uma reunião com o governo do estado para cobrar políticas e a política de educação que emancipa mas dizer que a ditadura ela perseguiu izimou e desapareceu com várias pessoas entre elas povos tradicionais como os quilombolas militantes sociais foi um período cheio de crimes contra a humanidade e por isso nosso compromisso hoje nós que fomos eleitos no período democrático nós fomos eleitos legitimamente dentro da democracia seguindo os princípios constitucionais a nossa defesa é a defesa da vida então continuamos aqui reafirmando o nosso direito à memória nós precisamos saber onde estão os desaparecidos da ditadura reparar as famílias e corrigir esse erro contra a humanidade que continua deixando as suas marcas e superar isso é superar também esse momento que nós estamos vivendo se o nosso compromisso é com a democracia nós não podemos deixar que o governo do estado venha sucatear o centro de referência de direitos humanos esse é um outro desafio que nós enfrentamos hoje conversando com a secretária de estado é dizer que estaremos não só fiscalizando mas exigindo que esse governo amplie o atendimento dos direitos humanos mais do que isso a lição que nós tivemos no período de 1º de abril de 1964 é uma lição para a história de que aquilo que jamais poderá se repetir no entanto hoje quase 60 anos depois temos um presidente que não apenas passou 27 anos no congresso sem entrega concreta para os brasileiros continua usando essa data como ameaça à democracia a democracia que garante a gente esse microfone aberto agora para falar a democracia que garante a gente sentar com a secretária de estado para apontar fragilidades da política de educação indígena é a democracia que garante a gente hoje inclusive chegar aqui e dizer da importância da política que protege as mulheres e falar da política que protege as mulheres e falar de tortura nunca mais crimes praticados pelo estado com a ausência da democracia eu quero também trazer aqui e relembrar que ainda 16 mulheres continuam acauteladas pelo estado muitas delas não tem nem sentença elas não foram julgadas não há necessidade dessas mulheres estarem acauteladas estarem presas que é a palavra certa elas estão presas grávidas na gestação nos meses finais outras com os bebês no colo de menos de um ano estão contaminadas no estado isso é um escândalo que a gente não pode silenciar de forma alguma o estado de Minas Gerais mantém hoje 16 mulheres com covid e os bebês mulheres gestantes com seus bebês acauteladas presas sem garantia nenhuma de que a saúde delas e a saúde das policiais penais que estão ali no cotidiano seja garantida então eu reforço aqui a palavra que já foram dita pelos outros parlamentares que nesse momento nós temos três grandes bandeiras para defender vacina para todos que a gente coloca à disposição tudo que está no tesouro nacional para garantir a vida das pessoas e vacina renda para os brasileiros devolva tudo que o estado já acumulou com a força de trabalho das trabalhadoras domésticas dos garis dos motoristas das pessoas que trabalham na forma mais precária que são os trabalhadores ambulantes todos nós ao consumir um palito de fósforo a gente contribui para a manutenção do estado então o estado está nesse momento distribuir a riqueza que ficou acumulada a riqueza que se acumulou desde o processo da escravidão porque a tributação com a cada corpo que foi escravizado nesse país devolva isso para o povo porque é a única forma de salvar a economia e com isso presidente eu quero aqui denunciar o abuso do presidente da república a ir a público hoje mandar as pessoas voltar a trabalhar quem conhece a vida da maioria dos brasileiros sabe que a gente nunca parou de trabalhar o problema é que a riqueza concentra na mão de poucos e quando a gente defende vacina para motorista de ônibus é para que a vacina não chegue só no dono da empresa de ônibus quando a gente defende vacina para as trabalhadoras domésticas é porque o trabalho dela foi considerado essencial mesmo na pandemia nós não estamos discutindo coisa que não tem embasamento jurídico que não tem embasamento científico que não tem recomendação sanitária por isso presidente e colegas deputados nós não podemos negar que nós temos nesse momento uma ameaça à democracia a prova disso é que o presidente recentemente demitiu o ministro da defesa e com isso ele e o ministro que tinha ideologicamente um alinhamento pela direita ao presidente mas que se recusava a atacar o STF um poder o poder judiciário e inclusive defendia a posição dos governadores que é o pacto federativo que precisa ser respeitado para que a gente tenha manutenção das vidas manutenção também dos pactos que foram construídos a democracia foi feita com vários pactos então não esquecendo disso o presidente ao demitir alguém que estava aliado com ele mas que tinha críticas a posturas que vão contra a democracia ele também causou uma série de outras crises que levaram outros comandantes a se afastarem a pedir demissão ao mesmo tempo é assustador tudo isso e pensar que ainda temos pessoas que tem a dúvida de que o modelo ditatorial o modelo autoritário só traz morte só traz mais tortura por isso eu venho a plenário nesse dia tão emblemático e que causa tantas ameaças com posturas antidemocráticas dizer que democracia é sim garantir trabalho sem trabalho nós já estamos vivendo em golpe nós já estamos vivendo golpeados as pessoas estão passando fome eu estou vendo as pessoas na porta do SEASA catando o resto pessoas que já tinham alcançado a dignidade seja pela distribuição de renda ou por ter incentivo ao trabalho que tem que vir do governo do estado não pode ter um discurso de empreendedorismo para substituir o papel do estado no fomento ao trabalho a distribuição de renda vacina as pessoas que estão vivendo em luto presidente colegas já não consegue mais apoiar o governo Bolsonaro e ele cai nas pesquisas cai o apoio popular vai se esvaurindo as pessoas precisam de trabalho de renda e elas não podem mais só viver contando os lutos com isso presidente eu concluo dizendo que quem estuda um pouco da história saberia que não só se deve repetir a tragédia do golpe de 64 como também jamais vai conseguir repetir uma farsa como essa que nós estamos vivendo de desgoverno da morte calculada deixar de comprar vacina ignorar a doença oferecer tratamentos ineficazes em nome de uma ideologia fraca sem sustentação não cabe mais e nós estamos aqui meu corpo minha história minha vida numa defesa intransigente pela vacina a vacina para as pessoas que fazem limpeza urbana as vacinas para quem dirige o transporte público vacina para as domésticas vacina para as trabalhadoras e trabalhadores policiais penais e garantir garantir que a liberdade que as pessoas saiam do sufoco e possam voltar a sonhar nós temos responsabilidade sobre isso democracia com racismo não existirá e por isso a memória a verdade e a justiça tem que ser o lema dessa casa e o lema daqueles que acreditam na democracia porque fomos eleitos por ela vacina já pão e trabalho com isso eu concluo presidente obrigado obrigado deputada André de Jesus com a palavra deputado sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues na sua ausência deputado Carlos ativa o microfone por favor deputado sargento Rodrigues deputado deputado sargento Rodrigues me parece que vossa excelência está com dificuldade com a sua comunicação assim que restabelecida vossa excelência terá palavra garantida convido deputado Carlos Pimenta muito bem meu caro presidente deputado Carlos eu quero cumprimentá-lo pelo seu trabalho pela sua participação sua presença aí nas nossas reuniões infelizmente a gente não está podendo estar presente em Belo Horizonte mas a gente está atento aqui na região principalmente Montes Claros então fica o meu abraço ao senhor e toda a assessoria da Assembleia Legislativa igualmente deputado obrigado presidente hoje eu quero mudar um pouquinho a tônica da minha fala do meu discurso que eu tenho falado muito mas muito mesmo sobre a pandemia sobre a falta de vacinas ontem eu abordei o assunto de que o Ministério da Saúde já distribuiu hoje trinta e tantas mil doses bilhões de doses de vacina e no entanto somente 18 milhões foram vacinados pela primeira pela primeira vez e 4 milhões pela segunda vez essa essa diferença essa conta está dando mais de 10 milhões e eu pedi ao governador ao secretário de saúde para que pudesse fazer um trabalho junto às prefeituras para que as prefeituras não deixem estocado essas doses de vacinas e já foi liberado para ser aplicado como primeira dose e é muito importante que o Estado identifique os locais onde está ocorrendo esse represamento de vacinas para poder desovar essas vacinas e nós possamos imunizar a maior número de mineiros também reconheço reconheci que o Estado ele recebe as vacinas e imediatamente através das aeronaves de carros refrigerados essas vacinas chegam às regionais e dali elas são levadas aos municípios então o problema ele não está na morosidade de distribuição das vacinas pelo governo do Estado elas são imediatamente encaminhadas às regionais o problema estava acontecendo é nesse processo de vacinação e também na indecisão de quem precisa ser vacinado eu falava ontem dos estudantes de medicina dos médicos de Montes Claros eu vi até uma hashtag que eles criaram médicos sem vacinas é um absurdo os médicos que trabalham nas clínicas em consultórios mesmo em hospitais e ainda não foram vacinados estão sendo deixados para um pouquinho mais para frente a falta de vacina para os dentistas na hora que o dentista vai atender um cliente ele tem o maior contato possível com o seu paciente e ele tem uma facilidade muito grande de se contaminar mas dentista não é caso de urgência é assim só mesmo quem já teve uma dor de dente sabe que é um caso de urgência sim bom falava também dos fisioterapeutas dos dentistas enfim dos enfermeiros então eu acho que Minas precisa encontrar o equilíbrio para que a gente possa vacinar porque nós estamos muito atrás de outros estados que já vacinaram o dobro do que do que Minas Gerais estou falando de São Paulo do Rio Grande do Sul do Mato Grosso do Sul lá do Amazonas e vários outros estados e nós estamos aí naquela posição intermediária do meio para baixo do meio para baixo então é importante presidente que Minas encontre esse equilíbrio e também pedi o presidente da casa Agostinho que convidasse para estar aqui o secretário de saúde o Fábio para que a gente possa ouvi-lo e também mostrar o que a Assembleia está fazendo mas hoje eu quero em rápidas palavras para o presidente sem deixar de mencionar tudo isso eu incidi no meu e-mail no meu e-mail várias mensagens de pessoas daqui de Montes Claros cidadãos pacientes as pessoas que a gente tem um contato de conversar um pouquinho melhor e eles me falavam das blitz que estão sendo executadas aqui na nossa cidade quando eu falava em blitz eu até pensei que eram blitz sanitárias falei olha mas que bom que a polícia militar está ajudando a montar essas blitz para evitar que as pessoas saiam depois das 8 horas porque nós estamos com toque de recolher aqui na cidade que vai até domingo no dia 4 eu pensei que essas blitz fosse para orientar as pessoas a usar máscaras informar as pessoas das suas necessidades para que a gente possa colocar um ponto final nessa pandemia só para que se tenham uma ideia ontem Montes Claros bateu o recorde nós tivemos quase 600 casos de contaminação foram 22 mortes e depois de tantos dias isolados nós estamos vendo que as mortes estão aparecendo do mesmo jeito está aumentando então mas infelizmente essas blitz da polícia e eu respeito muito a polícia militar eu tenho uma tensão muito grande com a polícia militar de Montes Claros de todo o estado com os comandantes da nossa polícia mas estas essas blitz são estão sendo feitas para poder saber se a população está em dia um pagamento do IPVA olha bem são dezenas de carros que foram retirados das ruas às vezes a pessoa está com uma parcela em atraso não pôde pagar porque não tem o dinheiro para pagar seria muito importante que essa informação chegasse ao governador e eu vou passar essa informação para o governador porque não não se pode pensar não se pode imaginar não é não é justo não é razoável que essas blitz aconteçam nos quatro cantos da cidade parando os motoristas parando os pilotos de motociclistas de motocicletas recolhendo esses veículos porque estavam estão ainda irregulados ela poderia executar daqui a três meses né está tudo sendo vamos dizer assim é prorrogado mais pra frente por que isso por que expor os policiais para estar nas ruas parando veículos por que expor a população para pegar um documento entregar para um policial militar para alguém que está ali e receber esse documento não é hora disso pelo amor de Deus governador Romeu Zeman o senhor sabe perfeitamente né do apoio que eu tenho dado ao senhor aqui na casa eu acredito na sua administração o senhor é um homem correto um homem ético a gente vê as críticas que são feitas ao governo do estado mas são críticas infundadas porque a gente está vivendo o pior momento do estado e o senhor está fazendo as coisas com muita tranquilidade recentemente precisou ir a Brasília né ter uma reunião com o ministro da saúde para pedir os medicamentos para intubação os kits de intubação o senhor foi lá o senhor teve presente pedindo mais vacinas para vacinar os policiais militares os professores e o senhor não tem preguiça não mede esforços e tem feito esse trabalho com muita responsabilidade para o povo de Minas Gerais mas eu peço o senhor que ponha a mão na consciência não é momento de fazer blitz para poder recolher documentos do IPVA recolher os carros mandar para os pátios do Detran que já não tem nem onde colocar mais carros né não tem nem como colocar mais as motos e esse momento é o momento que o senhor não pode não permita que isso aconteça eu tenho certeza de que isso não parte do senhor eu tenho certeza de que o senhor não comunga com tudo isso que está acontecendo deixa lá para o segundo semestre deixa depois que nós tivermos uma vacinação né pelo menos de 60% da população mineira vamos esperar um pouquinho mais às vezes o cidadão ele precisa sair da sua casa para ir numa padaria para ir numa farmácia para poder fazer uma consulta para ir no supermercado e nesse nesse percurso que ele faz ele encontra ali uma blitz tem seus documentos nossos documentos estão irregulares porque ele está naquele momento de decidir ou paga uma parcela do IPVA ou paga o seguro obrigatório ou ele vai comprar a comida para a mesa ele vai comprar os medicamentos ele vai comprar o que for necessário neste momento tão difícil que nós estamos passando então eu gostaria de fazer não é isso não é uma denúncia é um apelo eu faço um apelo ao secretário Igor Eta secretário de governo eu faço um apelo ao secretário de justiça de segurança pública a polícia militar aos comandantes da polícia militar para que esperem um pouco mais deixe esse ímpeto deixa essa essa energia para fazer as blitz educativas as blitz sanitárias que nós estamos precisando aqui em Montes Claros isto sim é um momento certo é o que nós queremos é o que nós esperamos de governantes éticos corretos sérios como o nosso governador como o Zema e como a nossa polícia militar ainda ontem só para se ter uma ideia eu estava indo fazer uns exames cardiológicos eu todos sabem que eu tive a covid ainda estou com uma bronquiolite muito grande já futurada da covid por fazer os exames e na porta do consultório da clínica passavam quatro jovens e todos os quatro jovens estavam sem a máscara eu perguntei a eles olha por que que vocês não estão usando máscara por que que vocês insistem em andar por aí vocês podem contaminar outras pessoas eles falaram assim olha doutor acho que nem me conheceu nós não estamos nem aí para isso nós somos jovens esse vírus não atinge os jovens eu argumentei 50% 50% das internações hospitalares principalmente são de jovens abaixo de 40 anos e nada disso conseguiu fazer com que eles pudessem ter a sua máscara isso é papel de todo mundo mas também poderia ser papel da polícia militar uma fiscalização mais ampla entre fiscalizar veículos de cidadão que está preso na sua casa está sem poder comprar o mantimento para sua família ou fiscalizar montar as barreiras sanitárias eu peço em nome de Deus montem as barreiras sanitárias eduquem o nosso povo nós estamos vivendo o pior momento da pandemia e eu faço esse apelo para que o nosso governador possa mandar imediatamente cessar as blitz que estão acontecendo em Montes Claros e que estão incomodando muita gente porque depois que o carro é preso você nem tem um local a UAI está funcionando precariamente você a delegacia funcionando precariamente e você tem um carro ali que fica muitos dias e pagando aluguel para o Detran manter esse carro preso do cidadão de bem do cidadão que prefere comprar o remédio comprar comida do que pagar uma parcela do IPVA que pode ficar para depois muito obrigado e que Deus abençoe obrigado caro amigo deputado doutor Carlos Pimenta convido agora presidente só mais um minuto presidente eu quero também prestar as minhas homenagens próximas ao companheiro Ivaí Nogueira fiquei sabendo agora da morte dele convivi com o Ivaí com muitos mandatos na Assembleia uma pessoa admirável um amigo um companheiro uma pessoa que fez muito bem a Minas Gerais um grande parlamentar então fica aí os meus sentimentos os nossos sentimentos da família de Ivaí Nogueira e também todos os milhões de amigos milhares de amigos todos os mineiros que conheceram e conviveram com o Ivaí Nogueira muito obrigado obrigado deputado convido agora sim deputado sargento Rodrigues tira do múltiplo deputado presidente vossa excelência está me ouvindo agora sim tem a palavra eu queria agradecer vossa excelência solicitei aqui o apoio técnico da nossa assessoria aqui da casa uma vez que isso tem acontecido com frequência o notebook que foi fornecido pela Assembleia a gente ingressa ali mas não consegue o áudio necessário para conseguir fazer agora estou falando do meu celular mas eu queria presidente inclusive concitar vossa excelência o próprio colega deputado Carlos Pimenta que acabou de falar nesse momento há uma reflexão e uma reflexão sobre o que vem acontecendo conosco aqui na Assembleia e das medidas que nós poderíamos estar tomando em nome da população e do povo que vem sofrendo com a própria pandemia seja do ponto de vista da perda de vidas valiosíssimas do sofrimento com toda a doença o sofrimento psicológico que as famílias passam e também do outro lado com famílias ainda ruínas do ponto de vista financeiro seus comércios sendo fechados toque de recolher uma série de abusos que vem acontecendo em nosso estado ontem por exemplo presidente a doutora Sibeli disse textualmente na CPI na CPI dos furafilas CPI essa que eu sou membro suplente dessa CPI e que eu prestei muita atenção indagada a ela porque que tinha acontecido toda essa toda essa falta de planejamento todo esse imbróglio porque os municípios não sabem quantas pessoas foram vacinadas uns receberam um número de doses não vacinou uma quantidade muito menor como é o caso aqui de Belo Horizonte mesmo pela fala de todos nós passamos a fazer aqui presidente uma reflexão depois da fala dela ela disse que faltou fiscalização quando nós aqui indagamos ela bom se faltou fiscalização presidente quem fiscaliza poder é poder então faltou fiscalização da Assembleia e por que faltou fiscalização da Assembleia porque Assembleia presidente diferentemente do Ministério Público do Tribunal de Contas do Poder Judiciário da Defensoria Pública nós não exercemos cargos vitalícios eu vou repetir aqui para os senhores e senhoras deputadas nós não exercemos cargos vitalícios então o fique em casa para eles o trabalho remoto deles é uma maravilha primeiro que o salário vai cair todo mês na conta segundo que eles não se submetem ao crime popular eles não se submetem ao crime popular popular todos os meses todos de 4 em 4 anos como nós submetemos e essa reflexão presidente é para dizer o seguinte é para fazer um apelo já que no ano passado eu fiz apelos aqui diversos alguns de forma mais veemente em relação ao nosso presidente Agostinho Patruso mas eu quero chamar a reflexão não é só do presidente Agostinho Patruso dos líderes dos membros da mesa de vossa excelência deputado Carlos Henrique dos demais membros da mesa dos líderes e de todos os colegas deputados e deputadas tem algumas pessoas tem alguns parlamentares que o modelo de fique em casa trabalho remoto funciona bem em determinadas circunstâncias para outros não para outros presidente o preço pode ser muito alto ontem por exemplo quando nós íamos votar o PL 2591 o próprio deputado João Leite recebeu áudio eu recebi diversas mensagens da população falando não faz isso não vocês vão acabar de arrebentar com a economia e vai trazer mais sofrimento se aumentasse e prorrogasse esse feriado e por que que eu falo isso um dos áudios que o deputado João Leite recebeu e compartilhou o cidadão dizendo para eles deputado João Leite eu tenho 200 caminhões na segunda-feira entregando frutas verduras e legumes sacolões e eu pergunto eu vou julgar isso aonde eu vou fechar eu vou julgar isso na rua então são apelos de pessoas que chegam até deputados e diferentemente de nós deputados não é isso que chega até o governador porque infelizmente o governador veio de uma área veio do setor privado que ele não está acostumado a ouvir as pessoas como eu ouço como vossa excelência ouve e como todos os colegas deputados e deputadas sem distinção de qualquer partido sem distinção de qualquer corrente ideológica todos nós ouvimos constantemente então como responder a essas demandas como podemos resolver as demandas da própria pandemia que é um grave problema que assola todos nós um problema de saúde e de tantas outras demandas presidente é ficando em casa é em trabalho remoto quem é a quem compete fiscalizar os atos do poder executivo ontem mesmo numa reunião de grupo eu dirigia aqui do nosso bloco independente dirigia a fala ao nosso querido e combativo e experiente doutor Eli Tarquinio e ao deputado Glaicon Franco e eles queixando e o doutor Eli queixando de falta de retorno de falta de um contato lá na Secretaria de Saúde para resolver demandas que ele recebe na região ali de Patos de Minas ali na região do Alto Paranaíba o doutor Glaicon Franco também reclamando que diversos preços têm subido absurdamente e como fazer e eu disse a eles olha como fazer usar as comissões usar aquilo que nos permite ser usado que são as comissões audiências públicas poder coercitivo de convocar de convidar e de dar voz a quem nos procura de dar voz às pessoas que batem as nossas postas que não é no MP não é no Poder Judiciário porque lá existe todo um formalismo técnico que com o deputado é completamente diferente a nossa sensibilidade política ultrapassa as questões técnicas frias que os outros têm e que nós não nós temos uma sensibilidade humana e uma sensibilidade muito mais aguçada de identificar problemas sociais e buscar solução mas que solução com a Assembleia fechada então deputado Carlos Henrique é uma reflexão olha se a CPI da saúde pode funcionar com o seu presidente porque que não funciona as nossas comissões também somente com os presidentes e os demais deputados de casa mas a Assembleia não pode nesse momento ela não pode deixar de funcionar quantos prefeitos batem a porta dos nossos deputados e deputadas quantas lideranças políticas associações sindicatos entidades de classe pedindo uma solução e aí você não pode exercer o mandato e você está de pés e mãos a patas senhores deputados senhoras deputadas a gente é de ontem pra hoje eu fiz aqui uma reflexão enorme olha não se esqueça é promotor tem cargo visto alívio juiz tem cargo vitalício defensor público tem cargo vitalício deputado não ele tem que passar pelo crivo de quatro em quatro anos das urnas e não é em casa que os senhores vão conseguir enfrentar essas urnas o ano que vem é bom que os senhores e as senhoras repitam sobre isso a Assembleia não pode continuar fechada nós precisamos ter essa visão e a minha visão aqui não é uma crítica a pessoa do nosso presidente Agostinho Patrus que tem feito um belíssimo trabalho sempre pioneiro sempre na dianteira mas ninguém acerta tudo então é preciso ouvir os colegas deputados e deputadas as pessoas que estão olha como é que está aí estão batendo a sua porta estão te procurando por que deputado Carlos Henrique porque nesse modelo que está nós estamos de pés e mãos atadas eu nunca deixei de vir à Assembleia trabalhar em nenhum momento da pandemia eu deixei de vir trabalhar mas é preciso que as comissões que são os pulmões da Assembleia volte a funcionar volte a ouvir as pessoas que estão na ponta da linha que imagine eu vejo aqui deputado dizer o seguinte como foi o próprio doutor Jean aqui a vida exige isso o momento exige isso exige o que? exige que a Assembleia fique fechada? nós vamos resolver essas demandas de que jeito? lá? cada um na sua casa? não nós vamos resolver aqui então nós precisamos sim obedecer protocolos rígidos mas nós precisamos abrir essas comissões sob pena de muitos muitos colegas deputados e deputadas pagarem um preço altíssimo já no ano que vem fica aqui presidente a minha a minha reflexão é uma reflexão que estou compartilhando com os demais colegas deputados e deputadas não é uma crítica a A, B ou C é uma reflexão para que todos saibam para buscar solução de problemas que batem as nossas portas para realmente fazer jus ao nome de poder e voz cidadão nós temos que atender as pessoas nós temos que receber as mensagens dessas pessoas nós temos que ouvir essas pessoas seja por e-mail por telefone ou através das comissões por isso presidente Carlos Henrique vossa excelência que é um homem centrado equilibrado nos ajude a compartilhar isso na mesa na mesa da assembleia porque o ano passado eu quase que fui uma voz única e isolada nesse momento eu quero compartilhar a preocupação muitos dos senhores e senhoras deputadas quando retornarem o ano que vem ou quando ficar em casa esperando passar a pandemia pode ser que seja tarde viu deputado Carlos Henrique está aqui a nossa reflexão a reflexão de quem está aqui há seis mandatos e que realmente quer buscar soluções do prefeito do vereador da liderança comunitária de servidores públicos da população de uma forma geral que bate a nossa corda obrigado obrigado presidente recebo aqui a minha honrosa continência vossa excelência obrigado deputado sargento Rodrigues escotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião votação do requerimento 775 de 2019 da comissão de educação a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo prazo nominal por meio da plataforma se leges em votação substitutivo número um nesse momento começa a votação dos requerimentos da pauta desta quarta-feira aqui na assembleia legislativa o primeiro requerimento da pauta é o requerimento 775 barra 2019 da comissão de educação que requer seja encaminhado a secretária de estado de educação pedido de informações sobre os valores recebidos do governo federal de 2015 a 2018 referentes a programas federais de educação lembrando que os deputados estão votando de forma remota em virtude das restrições da pandemia da covid-19 votaram sim 20 senhores deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado substitutivo número um votação do requerimento número 1056 de 2019 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo prazo pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o requerimento vemos agora a votação do requerimento da comissão de segurança pública que pede seja encaminhada ao chefe da polícia civil do estado um pedido de informações em cópia do ofício 001 de janeiro de 2018 que contém as recomendações do segundo departamento de polícia civil a circunscrição regional de trânsito de contagem vamos acompanhar então o resultado desta votação deste segundo requerimento aqui da pauta desta quarta-feira da reunião ordinária de plenário votaram sim 22 senhores e senhoras deputadas nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 1933 2019 da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação este é o terceiro requerimento a ser votado nesta tarde é mais um requerimento de comissão desta vez da comissão de participação popular que pede seja encaminhado ao presidente da copasa serviços de saneamento integrado do norte e nordeste de minas gerais pedido de informações sobre o quantitativo atual de poços tubulares existentes e também em operação no estado em especial nas regiões do vale do jequitinhonha e do vale do mucuri votaram sim 22 senhores e senhoras deputadas nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 3.162 de 2019 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o requerimento salvo emenda temos agora mais um requerimento da comissão de segurança pública o segundo desta comissão aqui nesta tarde desta vez esse requerimento requer seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais um pedido de informações sobre a instalação de patrulha doméstica no 65º batalhão de polícia militar em Goiães no vale do Mucuri votaram sim 24 senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o requerimento salvo emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação os deputados agora estão votando de forma remota a emenda número 1 ao requerimento 3162 barra 19 que requer seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais pedidos de informação sobre a instalação de patrulha doméstica no 65º batalhão de polícia militar em Goiães vamos acompanhar o resultado desta votação votaram sim 22 senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado a emenda número 1 votação do requerimento 3163 de 2019 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o requerimento salvo emenda em votação chegamos a votação do quinto requerimento desta tarde aqui na assembleia legislativa é o requerimento da comissão de segurança pública que pede seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais impedido de informações sobre a instalação de patrulha doméstica no quinquagésimo oitavo batalhão de polícia militar em coronel fabriciano no vale do aço da mesma forma que o requerimento anterior este requerimento também terá a votação de uma emenda que apresenta votaram sim 27 senhores e senhoras deputadas nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o requerimento salvo emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação os deputados agora votam a emenda número 1 destacada do texto original do requerimento que requer seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais um pedido de informações sobre a instalação de patrulha doméstica no 58º batalhão de polícia militar em coronel fabriciano no vale do aço votaram sim 26 senhores senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o requerimento salvo emenda aprovado a emenda 1 votação do requerimento número 3.164 de 2019 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma sileges em votação o requerimento salvo emenda em votação este é o sexto requerimento que está sendo votado nesta tarde no plenário é um requerimento da comissão de segurança pública que requer seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar do estado um pedido de informações também sobre a instalação de patrulha doméstica agora na 85ª companhia do 58º batalhão de polícia militar em Timóteo com o objetivo de atender as ocorrências de violência doméstica na região lá do vale do aço esse requerimento também terá uma emenda que foi destacada do texto que deverá ser votada logo a seguir pelos deputados vamos acompanhar votaram sim 27 senhores e senhoras deputadas nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o requerimento salvo emenda em votação emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação assim como os outros dois requerimentos que também já foram aprovados aqui acerca de instalação de patrulha doméstica este requerimento também apresenta uma emenda para que seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais pedido de informações sobre a instalação de patrulha doméstica na 85ª companhia do 58º batalhão de polícia militar em Timóteo tendo em vista atender as ocorrências de violência doméstica na região votar o sim 24 senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovada emenda número 1 votação do requerimento 3.204 de 2019 da deputada Rosângela Reis a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o requerimento salvo emenda temos agora a votação do primeiro requerimento desta tarde de autoria parlamentar no caso da deputada Rosângela Reis até então todos os requerimentos eram de comissões este requerimento da deputada Rosângela Reis requer que seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de Minas Gerais o pedido de informações sobre a possibilidade de instalação de patrulha doméstica no 5º pelotão do 14º batalhão de polícia militar em Santana do Paraíso e no 62º batalhão de polícia militar em Caratinga cidades do leste do estado votaram sim 27 senhores senhoras e deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o requerimento salvo emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação temos então mais uma vez uma emenda sendo destacada do texto principal dos requerimentos a emenda número 1 está sendo votada neste momento pelos deputados ao requerimento da deputada Rosângela Reis que pede seja encaminhado ao comandante geral da PM MG um pedido de informações sobre a possibilidade de instalação de patrulha doméstica no 14º batalhão da PM em Santana do Paraíso e no 62º batalhão da polícia militar lá em Caratinga cidades do leste de Minas votaram sim 27 senhores e senhoras deputadas nenhum voto não nenhum voto em branco está aprovada a emenda número 1 votação do requerimento 6.499 de 2020 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o requerimento este é o oitavo requerimento a ser votado nesta tarde na assembleia mais um requerimento da comissão de segurança pública que requer seja encaminhado ao secretário de estado de justiça e segurança pública pedido de informações consubstanciadas nas denúncias recebidas pela pasta discriminando-se por unidade data do ocorrido pequeno resumo do fato e providências adotadas desde 1º de janeiro de 2019 até a presente data em relação a problemas no fornecimento da alimentação nas unidades do sistema prisional e sócio-educativo no estado votaram sim 26 senhores senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 6.961 de 2020 da comissão de transporte a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégio em votação o requerimento agora a gente acompanha a votação do requerimento da comissão de transportes que requer seja encaminhado ao diretor geral do departamento de edificações e estradas de rodagem de minas gerais um pedido de informações sobre o contrato de concessão no trecho da br135 e no entroncamento com a br040 até montes claros especialmente quanto ao cumprimento da lei número 8987 de 95 que dispõe toda a concessão preste um serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários votaram sim 27 senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 7.513 2021 do deputado bartor a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégio em votação requerimento este é o segundo as evidência as evidências as evidências as evidências científicas acerca do atendimento integral das pessoas acometidas com a covid-19 o estado o estado de arte atual com ênfase no tratamento da fase inicial da doença votaram sim 19 senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o requerimento votação votação do requerimento 7.570 de 2021 do deputado André Quintão a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégio em votação substitutivo número 1 chegamos ao penúltimo requerimento da pauta desta tarde é o requerimento 7570 barra 21 do deputado André Quintão que requer que seja encaminhado ao governador do estado pedido de informações sobre os motivos para o não cumprimento do artigo 62 inciso 23 a linha D da constituição do estado votaram sim 24 senhoras e senhores deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado substitutivo número 1 votação do requerimento 7580 de 2021 do deputado Betão a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégio em votação o requerimento este é o décimo segundo e último requerimento a ser votado nesta tarde na assembleia é um requerimento do deputado Betão que pede seja encaminhado ao presidente da semig pedido de informações sobre os estudos realizados pela diretoria da empresa que demonstrem que equipes terceirizadas ou subcontratadas por empresa terceirizada prestam melhor serviço do que os atualmente prestados pela equipe de gerência de relacionamento com clientes e discrimina outras providências vamos acompanhar então a votação deste último requerimento da pauta desta quarta-feira aqui no plenário da casa votaram sim 26 senhores senhoras e senhoras deputadas nenhum voto não nenhum voto em branco está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 6 de abril às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde a todos são três